E começando mais uma semana última do mês de março com temperatura típica do outono. Gente, hoje a mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 22 graus e a máxima chega aos 29 graus. É quase que inacreditável essas temperaturas aqui para Três Lagoas, né? A gente fica até... Meu Deus, será? Pois é, gente. Mínima de 22 e máxima de 29 são as temperaturas para esta segunda-feira. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos saber, olha só, como que está o tempo lá fora. Nuvens carregadas, né? Está o tempo nublado aqui em Três Lagoas hoje e nós temos previsão de chuva para hoje, viu? Segundo o Centro de Previsões Climáticas em Três Lagoas, né? O tempo continua assim no decorrer de toda essa semana até o início da outra semana, gente. Olha só, então, essas imagens mostrando para vocês que nos acompanha pela live, pelo portal RCN67 ou até mesmo aqui pela nossa TVC HD, canal 13.1. E olha, gente, com temperatura entre 20 a 30 graus e com pancadas de chuva, né? Será essa semana aqui em Três Lagoas e região. E a umidade relativa do ar varia entre 65% a 97%. Então, graças a Deus, a saúde aí, né? Já ajuda, já ajuda na saúde com essa umidade relativa do ar. Então, vamos conferir aqui como fica o tempo, né? Para amanhã em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, registrando mínima de 21 e máxima de 29, com pancadas de chuva na maior parte do dia. Brasilândia, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Chuva por lá também. Em Água Clara, mínima de 21, máxima de 29 graus. Chuva também em Água Clara. Vamos saber aqui em Aparecida do Tabuado. Mínima de 22 e máxima de 28. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 27 graus. E Inocência, mínima de 21 e máxima de 28. E o outono, olha, fazendo jus aí, né? Com chuvas no período da manhã, no período da tarde e também à noite em algumas cidades. Olha, Albert Silva, o tempo deu aquela mudada, viu?